Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Galera, vamos acabar de vez com aquela situação em que você compra uma aeronave da Flyfacto e tem problema com as luzes da aeronave? Não só a Flyfacto, qualquer outra aeronave que você tiver aí, hoje eu vou te ensinar como botar um ponto final aí no problema de iluminação aí quando você vai fazer um táxi ou a sua landing light ou a sua taxi light aí, tem a luz muito fraquinha. Cola comigo nesse vídeo aí, não esquece de dar aquela bicuda no like aí que esse vídeo aí vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Vamos para o vídeo então. Salve, salve galerinha! No vídeo de hoje eu vou mostrar aí galera, vamos ligar as landing lights dessa aeronave para você entender do que eu estou falando. Olha só, essa aeronave aqui é o Boeing 777 da Flyfacto, eu estou num breu total aqui no aeroporto de Santarém. Eu vim para o aeroporto de Santarém para poder mostrar para vocês essa situação aqui, tá? Então o que acontece? Estamos aqui no breu, certo? A aeronave está com o motor ligado aí, eu vou ligar a minha luz de táxi, tá? Minha luz de táxi, vou ligar a luz de táxi. Liguei. Olha só. Não mudou praticamente nada. Aí eu vou ligar a minha runway light, vou ligar a runway light e aí continua não mudando praticamente nada, né? E aí a gente por fim vai ligar aqui a nossa landing light. Vamos ligar as landing lights aí e aí vocês vão ver que clareia, clareia. Melhorou? Melhorou. Mas não é aquela coisa, né? Então assim, eu principalmente estou fazendo alguns voos aí para alguns aeroportos internacionais e tenho uma dificuldade muito grande, né? De fazer táxi em aeroportos que nós não conhecemos. Por causa da leitura das placas indicativas das taxways ali, a gente não consegue ler direito por conta de pouca luz, tá? Então vamos resolver esse problema juntos aí. E aí a partir de hoje, esse tutorial, eu coloquei na capa, no título que é para o Boeing 777, precisava dar um fim para esse vídeo aqui, tá? Mas você vai poder fazer essa mesma configuração que nós iremos fazer aqui no Boeing 777 para qualquer outra aeronave que você tenha aí, tá? Cara, vai ser uma exceção ou outra, mas na grande maioria, 767, 757, 767, A319, 2021 da Tolis, tá? Tudo isso você vai conseguir fazer. Então eu vou te dar o caminho das pedras nesse vídeo e você vai reproduzir nas suas outras aeronaves que você também tem essa mesma dificuldade, fechou? Então beleza. Vamos para a tela 2 aqui, galera. E aí, essa configuração que eu estou mostrando para vocês, você vai poder fazer aí com a tua aeronave, com o teu X-Plane ligado, tá bom? Até para você poder fazer os testes depois. Já estou aqui na pasta padrão, na pasta raiz do meu X-Plane, tá? Você vai entrar aí na pasta raiz do teu X-Plane. Vai entrar lá depois na pasta aircraft, tá? Primeira pastinha aí dentro da pasta raiz do teu X-Plane. Vai procurar a aeronave que você quer fazer essa modificação. No meu caso aqui, eu vou entrar dentro da pasta da Fly Factor. E vamos fazer essa modificação no Boeing 777, tá? Então você vai precisar entrar na pasta da aeronave que você quer fazer a alteração. Então eu entrei aqui na pasta do meu Boeing 777. E daí, galera, você vai procurar um arquivo chamado o nome da aeronave que você quer editar. Cuidado para você não editar uma aeronave e depois testar em outra, tá? No caso do Boeing 777 aqui, essa versão que eu comprei, ela só me dá direito ao Boeing 777-200LR, tá? Se você tiver comprado uma aeronave que vem lá a versão 200, 300 e cargo, você vai ter que fazer alteração nos três arquivos que eu vou te mostrar, tá? Toda vez que você baixa e instala uma aeronave, ela tem um arquivo com a extensão ACF, ó, ACF, tá? Então você vai procurar aqui, por exemplo, essa aeronave que nós estamos lá. É o Boeing 777-200LR. Cuidado para vocês não se confundirem com a versão ER. LR de long range, tá? E aí, a extensão ACF. Eu só tenho essa aeronave, então para mim é mais fácil de encontrar. Caso você tenha as três, procura os três arquivos que tem a extensão .acf no final, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, galera, um link para vocês baixarem, tá? O Sublime Text, tá? Que é um editor de HTML, um editor de texto, na verdade, tá? Baixa ele aí, tem na descrição, tá? Para você baixar e instalar ele aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, não custa nada. Não custa nada. Depois vão me procurar aí perguntando. Download Sublime Text 3, tá? Vai aparecer esse primeiro link aqui. Eu vou deixar esse link aqui, tá? Aí você vai ver aí a versão, se você usa OS X, Windows, né? Windows 64 bits. No meu caso, 64 bits. Você vai clicar aqui em cima de 64 bits e vai fazer download e instalar. A instalação do Sublime não tem mistério. Next, Next e Finish, tá? Baixa ele e instala. Esse link vai estar na descrição do vídeo, certo? Baixou, instalou o Sublime. Vai dar um botão direito aqui em cima do arquivo ACF, tá, galera? Botão direito e vai clicar aqui em abrir com, tá? No meu já aparece aqui o Sublime. Caso o teu não apareça o Sublime Text, você vai clicar aqui em escolher outro aplicativo. E daí você vai clicar em mais aplicativos e vê aqui aonde você instalou o Sublime Text para você poder clicar nele e dar um ok, tá? Clicando em ok, galera, já vamos estar aqui com o nosso código, tá? O código aqui da aeronave, tá? Pode parecer nesse primeiro momento aí um bicho de sete cabeças, mas vocês vão observar aí que é bem simples a edição desse arquivo aqui no âmbito de mudar aí as luzes da aeronave, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que mudar, nesse caso aqui, principalmente duas luzes. Eu vou mostrar para vocês como é que muda duas luzes, tá? Eu vou fazer o tutorial mudando duas luzes e depois vocês vão aí meio que se virar nos 30 para poder mudar o restante das luzes, tá? Quem assistiu a live passada, viu que eu modifiquei as luzes da aeronave e até inclusive as wing lights ficaram muito fortes, ficou parecendo que eu queria iluminar o planeta, né? Se você não souber mexer direito nesse arquivo aqui, você vai fazer exatamente isso que eu fiz na live. Você vai mexer em todas as luzes da aeronave e você vai iluminar mais do que deveria, tá? Então vamos lá. Partindo pelo princípio que o mais importante para a gente nesse exato momento é mudar a luz de táxi para você conseguir fazer o teu táxi e a luz de landing lights que é para você poder decolar essa aeronave aí com segurança, vendo a pista, tudo bonitinho, tá? Fica tranquilo que eu vou dar a dica de mudar as outras também. Então a primeira coisa que a gente precisa pesquisar dentro dessa montoeira de código aqui é a palavra táxi, tá? Que é para você modificar as suas luzes de táxi, táxi, né? Então você vai dar um ctrl f, ctrl f, tá? Segura o ctrl e aperta a tecla f e aqui embaixo, galera, já vai aparecer uma barrinha, ó. Deixa eu tirar o webcam aqui para facilitar o entendimento de vocês, ó. Aqui embaixo vai aparecer, ó, uma barrinha de pesquisa. Primeira coisa que nós vamos pesquisar é a palavra táxi, tá? E daí você tem que procurar aqui nesse teu arquivo, vou colocar o webcam de novo, você tem que procurar nesse arquivo aqui essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, tá? Observa que para cada linha de código dessa vai ter um número, tá? Esse número, ele corresponde à luz que você está editando, tá? Então a luz 2, ó, ela começa aqui, tá? Ela começa aqui e vai até aqui, ó, tá? Essa aqui é a luz 2. Tudo isso daqui é referente à luz 2, tá bom? Então, observem que a aeronave, ela tem duas luzes de táxi, tá? Eu vou botar aqui fora para vocês verem, ó. Eu estou com a táxi light ligada, peraí, eu estou com a... Vou tirar aqui as runway lights, vou deixar só a táxi light ligada. Vocês vão observar que a aeronave tem duas luzes de táxi, tá? Aqui, ó. Duas luzes, tá? Da esquerda e da direita, tá? E essas duas luzes que a gente precisa mudar agora, nesse exato momento. Então, nesse arquivo, você vai observar que você também tem duas luzes, tá? Você tem essa primeira, que é esse conjunto de código aqui, que começa aqui no 2, ó, e vai até o final aqui, até o último 2, tá? E você tem vários parâmetros aí referente a essa luz, tá? O primeiro parâmetro que a gente precisa mudar é nesse bloco, nesse primeiro bloco aqui, ó, tá? O que que você vai fazer? Tá vendo aqui que você tem cores RGB, ó? RGB 0, 1 e 2, tá? O que que você vai fazer? É bem simples, ó, você vai tirar o 1, tudo que tiver 1.0, tá? Por isso que você tem que prestar atenção nessa estrutura aqui, ó, tá? Taxi, aí tem 1, 1 e 1. Se você procurar taxi e não tiver 1, ó, por exemplo, aqui tem o taxi. Você achou o taxi, mas não tem embaixo 1 e 1 e 1, tá? Então você tem que prestar atenção nessa estrutura aqui, ó, landing, 1, 1 e 1, certo? Então beleza, vamos procurar táxi de novo. Procurei taxi, procurei mais um taxi, não tem aquela estrutura de 1 e 1 e 1, tá vendo? Tem, mas é diferente, ó, tem, mas é diferente, tem maker, não sei o quê. Presta atenção naquela estrutura que eu mostrei pra vocês, que é essa daqui, ó, tá? Vocês vão mexer nessa estrutura aqui, tá? Sempre que tiver taxi, aí light 2, RGB, tal, tal, ó, light 2, aí você já vê, opa, isso daqui tudo é referente a essa luz, ó, começa aqui no IF, termina aqui no DIST, ó. Começa no DIST e termina no IF, tá? Essa estrutura aqui, fechou? Então vamos lá. Olha só, você vai procurar, então, depois de taxi, esses três quadrantes aqui, ó, esses três, esses três, essas três linhas. Você vai fazer o seguinte, você vai mudar de 1 para 9, 1, ó, para 9, 1 para 9, tá? Fizemos a primeira, a primeira já tá pronta, não precisa mexer mais nada, tá? E aí a gente vai fazer a segunda, tá? Você desce um pouquinho mais, você vai ter outra taxi, tá? E aí tem lá o conjuntinho, ó, 1, 1, 1, você muda de 1 para 9, 1 para 9, 1 para 9, fechou? Fez o primeiro? Salva isso daí. Dá um CTRL S ou vem aqui em cima e coloca aqui, ó, save, tá? Save, salvou. O que você vai fazer agora? Observa bem aqui a nossa luz de táxi, como ela está no momento, dentro da cabine aqui. O que você vai vir fazer agora aqui? Você vai vir aqui, ó, desenvolvedor, recarregue a aeronave atual. Vamos ver se isso aqui vai resolver. Recarregue a aeronave atual, tá? Se esse de baixo não resolver, a gente vai clicar em cima em recarregue a arte e a aeronave. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, vai recarregar a aeronave. Beleza, a aeronave recarregada. Agora a gente vai vir aqui e vai ligar a luz de táxi. Vamos ver se vai funcionar. Galera, olha a diferença absurda que deu. Olha a diferença absurda que deu. Olha o que que virou a nossa Taxi Light, tá? Olha o que que virou a nossa Taxi Light aí. Quase que a Landing Light que nós tínhamos, né? E agora, galera, a gente vai voltar lá. Não vamos ficar empolgados não, porque ainda tem trabalho pela frente. Vamos voltar lá no arquivo, tá? E aí, já que nós fizemos as duas Taxi Lights, tá? Agora a gente vai fazer as Landing Lights, tá? E o que que você vai pesquisar? Você vai pesquisar aqui por Landing. Landing, tá? Landing. Observa aí que Landing Lights a gente vai ter mais, tá? Então a gente vai fazer aqui na primeira. Nove. Procurou a estruturinha lá, ó. Tá vendo que tem esses três pra mudar aqui, ó. Nove. Galera, antes de fazer essas modificações... Eu esqueci de falar antes de fazer e você já deve estar com o dedo todo nervoso aí fazendo. Antes de fazer essa modificação, é importante que você faça um backup desse arquivo ACF, tá? Faça um backup dele antes. Antes de sair modificando as coisas, faz um backup dele antes. Caso você não goste da modificação, você vai ter ele lá intacto pra você poder voltar ele, tá? Então, você já sabe como é que faz backup. Clica com o botão direito em cima do arquivo lá, né, ó. Clica com o botão direito em cima do arquivo aqui, coloca a zip aqui e coloca aqui, ó. É... Enviar... Aqui, ó. Adicionar para o arquivo compactado. Pronto. Aí ele vai criar um arquivo compactado lá e depois você pode descompactar caso seja necessário. Tá bom? Importante que você não pegue esse arquivo de um colega teu, tá? E é por isso que eu não vou fazer essa edição e vou disponibilizar pra vocês. Porque cada aeronave tem uma versão. E cada versão vai modificar. Então, é importante que você faça essa alteração na tua aeronave. Tá? Por isso que eu tô dando o caminho das pedras pra vocês fazerem aí, pra não ter nenhum tipo de incompatibilidade com a aeronave que vocês têm aí. Tá bom? Então, procurou o landing, achou o landing, vem aqui, ó. Nessa estruturinha. Vai lá, ó. Um. Um. E um. Mudou. Beleza. Vamos procurar o próximo. Mais um landing aqui, ó. Tá? E aí, vamos ver. Ó. Esse daqui já tá pronto? Não. Coloca aqui, ó. Nove. Não, rapaz. Não é pra colocar um. É pra colocar nove. Ó. Nove. Nove. E nove. E aqui embaixo que não tem, vamos colocar aqui também, ó. Nove. Nove. Ó como é que é simples, hein? Nove. Vamos procurar mais landing. Tem mais landing aí pela frente. Ó lá. Tem mais landing aqui, certo? Tá nove, nove, nove? Não. Então, bota lá. Nove. Nove. E nove. Vamos procurar mais landing? Tem mais um aqui embaixo já, ó. Então, vamos lá. Nove. Nove. E nove. Galera, lembrando a vocês, tá? Lembrando a vocês que esse aqui é um valor RGB. Pra quem não sabe, o RGB quer dizer R de Red, Red, o G de Green e o B de Blue. Então, o que que quer dizer isso daqui? A gente tá pegando aqui e jogando um branco bem forte pra que essa luz fique mais evidente, tá? Se você não colocar o número nove, você pode fazer alguns testes aí, tá? Você pode deixar aqui, por exemplo, o cinco no meio, essa luz vai ficar verde, vai ficar vermelha. Então, se você quiser, por exemplo, eu não recomendo, mas se você quiser modificar a coloração da tua luz, você pode colocar outros valores aí pra testar, tá? Lembrando que o legal é que fica branco, né? Pra que você consiga ter uma visibilidade melhor. Mas se você colocar aqui, por exemplo, cinco, três aqui, deixar aqui dois, aqui deixar três, vai modificar a cor da tua luz, tá? Então, é só pra dar essa dica pra vocês aí. Então, vamos procurar mais landing lá, já que nós já fizemos quatro. Tem mais landing aqui, ó, 999, landing 999, landing 999 e landing 999. Terminamos. Então, as nossas landing lights já estão prontas. Vamos dar um Ctrl S de sapo ou vir aqui e dar um save. Tá vendo aqui, ó, Ctrl S. Fechou? Vamos voltar lá pra nossa aeronave, tá? E agora a gente vai vir aqui de novo no menu desenvolvedor e clicar aqui em recarregue a aeronave atual. Pular o carregamento da arte, tá? E aí eu vou dar mais um pause, esperar carregar e volto com o vídeo. Beleza, galera? A aeronave recarregada. Vamos ligar aqui então agora as landing lights pra gente testar. Ligou uma, duas, três. E olha a situação, galera. Olha como é que ficou essas luzes aí. Tá? Olha como é que ficaram essas luzes aí. Tá? Galera, agora é o seguinte. Faltou a runway lights, tá? Essa runway lights, ela é um pouquinho mais embaçada. Não é diferente dessas que nós fizemos, mas ela é um pouquinho mais embaçada. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer agora aí, tá? Fica até o final do vídeo que eu vou dar mais dicas sobre a edição desse arquivo. Não vai sair editando achando que já tá bom aí. Não tem coisa ainda pra falar aí. Pera, segura a onda aí. Coisa boa. Pera aí. Então vamos lá. Já fizemos as landing lights. Se você vier aqui agora, pessoal, nesse documento, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu tirar minha webcam. Eu tinha pesquisado aqui embaixo por landing, tá? Se nós viermos agora aqui, ó, runway, tá? Pesquisarmos por runway lights. Coloquei runway lá embaixo, tá vendo? E se eu der um enter, você não vai encontrar absolutamente nada, tá? Isso porque, galera, esse arquivo, ele interpreta todas as outras luzes como luzes genéricas, tá? Então o que você vai fazer? Você vai dar um ctrl f e vai pesquisar pelo termo generic. Generic. Tá? Generic. Veja aqui, ó. Generic. Certo? Vou colocar meu webcam de novo. Então feita a pesquisa por generic, tá? Eu vou colocar esses três termos que vocês vão pesquisar aqui na descrição para o termo. Então se você não souber o que vai pesquisar ou como escreve, vão estar os três termos aqui na descrição, tá? Logo abaixo do landing aqui, você vai ter a primeira luz genérica, tá? Galera, essa luz genérica, ela vai servir tanto para wing light, runway light, cara, wing, runway e talvez mais alguma outra que eu tenha me esquecido. Mas tudo bem. Essas aqui, galera, infelizmente vai ter que ser no testômetro, tá? Vai ter que ser no teste. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Só para vocês entenderem como é que funciona, tá? A gente vai vir aqui e vai mudar a primeira genérica aqui para 9, 9 e 9, tá? 9, 9, 9. Vamos procurar aqui, ó. Tem mais uma genérica aqui embaixo. Vamos colocar aqui, ó. 9, 9 e 9, certo? E daí nós temos mais uma genérica aqui, ó. 9, 9 e 9, tá? Lembrando que cada conjunto desse, pessoal, cada conjunto desse tem um número, tá? Você pode ir lá, você vai testando. Ah, você fez o primeiro, tá? Você fez o primeiro pacote aqui, que é o 11, né? O 11 começa aqui e termina aqui, ó. 11. Isso aqui tudo é o 11, né? Vamos supor que você fez o 11, tá? E aí alterou a luz de wing light, que foi o caso da última live. O que você vai fazer? Você vai anotar no papelzinho. 11, wing light. Aí, opa, você já sabe então que você pode alterar ou desalterar a 11 que vai alterar a sua wing light, tá? Por isso que a gente vai fazer essas quatro aqui primeiro. Então, ó. Fizemos aqui, ó. A primeira. Fizemos a segunda. Vamos fazer a terceira aqui, ó. 9, 9, 9. 9, 9, tá? E aí, beleza. Vamos dar um Ctrl S. Tá vendo que acabou aqui as generics, ó? Acabaram aqui as generics. Pode ter mais generics? Pode. Mas aí, ó, fizemos quatro. Fizemos quatro generics. Vamos lá, vamos ver o impacto disso lá no nosso simulador agora, tá? Vamos lá. Eu vou recarregar de novo aqui, ó. Download e recarregar a arte, a aeronave atual. Pode ser qualquer um desses dois aqui, tá, galera? Recarregar a aeronave atual e a arte ou recarregar a aeronave atual e pular o recarregamento da arte? Pode ser qualquer um desses dois. Vou dar um pause e já volto. Beleza. A aeronave recarregada aqui, galera. Agora a gente vai ligar a nossa luz de runway lights. Deixa eu dar um brightzinho aqui nessa cabine aqui. Beleza. Vamos ligar aqui as runway lights que estão aqui, ó. E vamos ver aí se deu impacto. Evidentemente que sim, né? Evidentemente que sim. As luzes de runway lights aqui ficaram muito, mas muito melhores, né? Olha só. Ficou dois canhãozão apontado aí. Um para o lado esquerdo, outro para o lado direito. Isso daqui vai facilitar a leitura, com certeza, das plaquinhas aí do aeroporto, né? E aí, ó, somado aqui a taxi light, cara, vai ficar muito legal, ó. Vai ficar muito legal aí as luzes da sua aeronave. Olha lá. Isso aqui, galera, já é equivalente a toda luz. Muito mais, né, do que a luz que você tinha da tua landing light. Então, ó, já melhorou muito. Agora vamos ligar aqui a wing light, galera, para ver se ele não afetou a nossa wing light. Olha só. Afetou a wing light também. Tá vendo, ó? Virou um borboletão aqui a aeronave, né, ó? Então ele alterou também nessa genérica lá, que é provavelmente aquelas duas últimas que nós fizemos. É por isso que eu estou mostrando para vocês a forma de vocês fazerem, porque vocês vão poder também fazer esses testes aí. Então agora a gente vai voltar lá e vamos tirar as últimas duas aqui, ó, que são essas duas aqui, para a gente ver se é isso mesmo, ó. Eu vou voltar para um aqui, vou voltar para um aqui, vou voltar para um aqui, tá? Porque a wing light, eu não quero tratar elas, tá? Vou botar aqui, ó, um de novo e um de novo, tá? Provavelmente sejam só essas duas primeiras aqui, ó, essa primeira genérica e essa segunda genérica aqui. Estão na ordem, tá? E para melhorar aqui, eu acho que elas estão bem logo após da landing light, tá? Então vamos lá, salvar esse arquivo aqui, ctrl s, ou clicar aqui em cima aqui em save, a gente volta lá na aeronave e carrega ela de novo. Vou clicar aqui para carregar e vou aguardar aí voltar e já volto. Boa, galera, voltamos aqui, ó, e agora a gente vai testar aqui as nossas runway lights, tá? Vamos ligar aqui de novo as runway lights. Ó lá, liguei as duas. Olha lá, continuam bem fortes as runway lights, então a gente sabe que aqueles dois primeiros lá afetaram a nossa runway light. E agora a gente vai ligar a wing light aqui para a gente testar lá, para a gente ver o que vai acontecer. Ó lá, e daí agora já diminuiu muito aqui as wing lights. Então agora nós sabemos o seguinte, ó, que esse bloco aqui, você que está com 777 aí já vai servir para você. Que esse bloco aqui do 10, ó, do 10, tá? É uma, cadê o 10? Termina aqui, ó. É uma runway lights, tá? E que o 11 também, tá? É uma runway lights, tá? Então o 10 e o 11 aí no Boeing, 777, são as runway lights. Aí você pode alterar. E você sabe agora aqui que a 12 e a 13 são wing lights. Aí você não altera essas duas aí. Ou se você quiser alterar, para deixar forte também, fica a teu critério. Tá bom? Falei para vocês que eu ia dar mais algumas dicas e vou dar agora nesse exato momento. O que que acontece, pessoal? Vamos aqui nas landing lights. Observem o seguinte, tá? Nesse bloco aqui de luzes, tá? Que começa no 10 e termina aqui no 10. Nós temos aí a nossa landing light, tá? Vocês vão observar que eles têm algum... Que esse bloco, tá? Toda luz tem esse mesmo bloco, tá? Começa com distance, ride, index, light, RGB. Daí vai V10, 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 V10 e o irif, tá? O que que isso quer dizer? O primeiro, tá? O primeiro... Cada bloco tem o seu, tá? Então o primeiro se chama distance. Que seria a distância que essa luz vai alcançar, tá? Observem, pessoal, que na landing light ela está no seu valor maior, que é 999, tá? Isso quer dizer que ela vai alcançar mais espaço. Ela vai chegar, por exemplo, mais lá no fim da cabeceira, tá? No caso da nossa taxi light... Deixa eu ver se a gente acha aqui a taxi light. Vamos pesquisar aqui, ó. Taxi. No caso da nossa taxi light, vocês vão observar que tem um número aqui, ó. 650. Ou seja, a sua taxi light, ela não precisa alcançar um espaço muito longo, tá? Ela precisa, pra ela ser efetiva, ela precisa clarear mais próximo do chão ali na aeronave, tá? Então se você colocar 999, ele vai clarear menos na frente da aeronave e vai clarear mais lá atrás. Ele vai alcançar mais, né? Então a taxi light, ela é mais ali na frente da aeronave, tá? Quem faz isso daí é a landing light. Você precisa clarear mais, né? É como se você pegasse uma lanterna e subisse ela assim. Você vai alcançar mais longe, né? O foco da luz vai até mais longe. E se você abaixar a lanterna, você vai alcançar menos espaço, mas você vai clarear mais ali na frente de onde você precisa, né? Como se você estivesse apontando a lanterna mesmo pro chão. Conforme você vai subindo, ela vai clareando mais, né? Então, esse diste aqui é mais ou menos isso, tá? Conforme você coloca mais, vai até 999, tá? Você pode alcançar mais, tá? E por fim, galera, você pode alterar aqui nesse mesmo bloco, ainda aqui no bloco 2, você pode alterar o width. O que seria o width? O width é o quanto essa luz vai abrir pros lados, tá? O quanto ela vai abrir pros lados. Por exemplo, se você fechar muito, esse daqui, você pode colocar ele aqui, por exemplo, 10. Essa luz vai fechar. Ela vai iluminar bem ali na frente ali. Eu vou fazer na prática aqui pra vocês verem, ó. Eu vou pegar a Taxi Light, tá? E vou colocar o número aqui 10, tá? 10 aqui na Taxi Light, no width, tá? E eu vou ter que vir na segunda Taxi Light, que é esse bloco aqui, ó. Que ela vai do 10 aqui, ó. Cadê? Não, é do 3, né? Do Taxi Light 3, que ela vai daqui até aqui, ó. Até o 45. E eu vou pegar esse width e vou colocar 10 aqui também. Só pra vocês verem o que vai acontecer. Vamos abrir lá a nossa aeronave. E eu vou recarregar ela pra vocês verem aqui, ó. Vão vir desenvolvedor, recarregar a aeronave. Assim que voltar, eu volto o vídeo. Beleza, rapaziada, ó. A aeronave aqui carregada de novo. E agora a gente vai ligar a nossa Taxi Light pra vocês verem o que acontece quando a gente mexe no width, ó. Eu vou ligar aqui a nossa Taxi Light. Observa lá o que que aconteceu, ó. Ficou com um fecho de luz aqui no centro da pista, ó. Ficou com um fechozinho assim, como se você tivesse pegado mesmo a lanterna e apontado pro chão, assim. Dei uma clareada boa aqui no início dela, ó. Mas aqui, ó, o fecho ficou muito curtinho. Tá vendo isso daí, ó. Dá pra ver? Dá pra perceber? Então, o que que acontece? Esse width, ele vai tratar, né, se essa aeronave vai jogar a luz mais pros lados ou vai jogar mais pra frente. Eu acho que deu pra vocês entenderem. Então, aqui a gente pode voltar pro número de 45, tá? Isso vai ser útil, pessoal, no seguinte caso, ó. No caso das Landing Lights, vamos voltar ali, ó, das Runway Lights, desculpa. Tá? Caso você faça essa alteração, vou ligar as Runway Lights aqui. Caso você faça a alteração e fique com um fecho preto aqui, ó. Fica esse efeito aqui, ó, com fecho preto no meio. Daí vocês vão poder fazer esse ajuste com o width, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, viu que ficou um fecho preto? Eu posso abrir mais a minha luz de táxi aqui pra esquerda e pra direita pra poder tampar essa sombra aqui, ó, tá? E aí a gente vai fazer exatamente aquilo. Você vai mexer lá no width, tá? E se você quiser que essa luz alcance uma proporção maior, que ela chegue mais lá pra cabeceira da pista, ou alcance uma distância maior, aí você vai mexer, né, aqui no dist, tá? No dist, tá? Cuidado pra você não mexer num bloco diferente achando que tá mexendo na luz que você queria mexer, tá? Então, ó, lembra sempre desse bloco aqui, ó, bloco 2, começa aqui e termina aqui. Tá bom, galera? E lembrando novamente pra vocês que essa alteração não vai servir apenas para o Boeing 777. Eu fiz essa mesma alteração no Boeing 757, no 767, no 777, tá? Isso daqui também vai funcionar pra outras aeronaves, tá? Então, faz isso daí, abre esse arquivo das outras aeronaves. Por exemplo, aqui, ó, vamos procurar aqui o arquivo do 757. Vamos fechar esse daqui. Vamos procurar aqui no 757. Vocês vão observar... Deixa eu abrir minha pasta aqui, ó. Aircraft, tá? Fly Factor 757, tá? Aí no 757, eu tenho 757-200, 757-300, mas tá vendo que, ó, ACF, ACF, ACF... Então, eu tenho três aeronaves. Eu tenho o 200, eu tenho o 300 e tenho o cargo, tá? Então, eu vou procurar saber qual que é a aeronave que eu quero modificar e vou clicar o arquivo ACF correspondente. Então, vamos supor que a gente queira mudar o 757-200, tá? A gente vai clicar nesse arquivo aqui com o botão direito, tá? Pedir pra abrir e colocar lá, Sublime Taxi. Já abriu o arquivo. Você vai pesquisar primeiro por táxi, táxi, tá? E vai achar o táxi aqui, ó. Ctrl F pra pesquisar, tá, pessoal? Ctrl mais F. E digita lá embaixo na barrinha lá. Digita lá embaixo na barrinha aqui, ó, o taxi, tá? Digita o taxi lá pra você pesquisar o taxi aí, tá? E aí, ó, achamos o taxi. Tá vendo que a mesma estrutura, ó, 111. Você vem e coloca 999. Depois você procura taxi de novo, coloca aqui, ó, 999, tá? Por quê? Porque essas aeronaves da Fly Factor, na grande maioria, elas vêm com esse problema, tá? Elas vêm com esse problema de pouca iluminação. Se você estiver no aeroporto um pouco mais escuro aí, você vai passar mal, meu irmão. Você vai passar mal. Você não vai conseguir enxergar as coisas direito. Então eu recomendo que você faça em todas as aeronaves da Fly Factor, tá? Antes que me perguntem, tá? E vão me perguntar. Dá pra fazer no Zibo também? Cara, eu já acho as luzes do Zibo excelentes, tá? Excelentes. Mas, Aircraft, vem aqui, Zibo, Boeing 737-800. Procura o ACF dele aqui, ó, que é o 4K. Aí você tem que ter cuidado. Porque o Boeing 738, você tem ela a versão que deve ser o 2K, sei lá. E você tem o 4K também. Então você tem que ver qual que é exatamente a aeronave que você tá voando. No meu caso é o 4K. Então eu vou clicar com o botão direito. Abrir com Sublime Text. Vou procurar aqui, ó, táxi, tá? Já achei ali, ó. Vamos ver aqui, ó. Táxi. Ó, do Zibo já mudou, ó. Já mudou do Zibo. Tá? Do Zibo já mudou a estrutura. Já não tem aquela estrutura lá. Observa, ó. Já não tem aquela estrutura lá. Tá? Mas, cara, eu vou te dizer que eu nunca tive esse problema com o Zibo. Vou até carregar o Zibo aqui pra vocês verem. Que bom que é diferente o do Zibo. Porque vão me perguntar aí. Eu vou carregar ele aqui em Santarém agora pra vocês verem. Vou até voltar pra cá. Vou carregar o Zibo aqui. Vou mostrar pra vocês como é que são as luzes do Zibo. Que já vem pro original aí na aeronave, tá? Pera aí. Vamos lá, galera. Já tô com o Zibo aqui carregado em Santarém também. Os motores estão ligados. Antes que me perguntem a versão. Já vou dizer aqui que a versão é V3.47.21, tá? A versão mais desatualizada aí. Mas é uma versão que pra mim já atende muito bem. Tá? Vamos ligar aqui a Taxi Light aqui pra vocês verem como é que fica. Tá? Já deu uma melhorada aí legal, ó. Né? Então eu acho a luz do Zibo bacana já. Tá? E aí, vamos colocar aqui também a Runway Light. Ó lá. Vamos colocar a Runway Light. Ó lá. Já deu uma clareada boa. Já dá pra ver bem aqui a plaquinha. Inclusive, ó. As plaquinhas que estão aqui. Tá? E agora por fim. Vamos ver aqui por cima. Ó lá. Já deu uma clareada boa. Com aquele fechozinho que eu mostrei pra vocês lá. E agora, vamos colocar aqui a Landing Light. Olha só, galera. A luz do Zibo é muito boa. Não tem do que reclamar não. Olha lá. Clareou muito bem, ó. Clareou muito bem. Tá? Então eu não tenho do que reclamar da luz do Zibo. Agora, eu vou deixar aqui na descrição também, galera. Junto com esse pacote aí que eu tô fazendo pra vocês aí. Eu vou colocar também aí o link pra vocês virem aí. Como é que faz pra melhorar as luzes do A319 e do A21 da Tollis, tá? Também fica sensacional. Dá uma olhada nesse vídeo aí se você não viu ainda. Que daí é o pacote completo. O Zibão já tá beleza. Aí você vai ter lá o 767, 747, 577, 777 ajustados. Tá? Isso também dá pra fazer no Boeing A350. Eu fiz no meu A350 também, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Olha só como é que ficou da hora. Beleza, ó. Já tô com o bichão aqui carregado. Vamos ligar aqui, ó. Essa daqui também, bicho. A luz dessa aeronave era uma porcaria, bicho. Olha como é que ficou legal agora, ó. Vamos ver. Olha que bacana. Esse aqui é só a Taxi Light. Já clareou até o final da pista. Já dá pra ver a cabeceira lá, ó. Do outro lado. Tá? Vamos ligar aqui, ó. Cadê? Runway Lights tá aqui. Pronto. Ligamos. Olha aí que bacana. Olha como é que ficou sensacional. Tá vendo? Faz o teste na tua aí que você vai ver que você não vai conseguir enxergar nada com ela original. E agora por fim vamos ligar a Landing Light aí, ó. Ó, galera. Pra que mais do que isso daí, velho? Olha lá. Você enxerga tudo, mano. A pista clareou. Virou dia no aeroporto, cara. Olha que da hora, mano. Né? Então tá aí. Essa aí é a dica. Lembrando que, né? Se você já tem o Zibo aí que funciona bem. Tá? E a gente não descobriu ali como é que faz pra poder melhorar ainda mais as luzes do Zibo. Se eu descobrir, eu boto um vídeo novo pra vocês aí. E tem aí na descrição o link que eu tô deixando com o vídeo que eu já fiz pra melhorar as luzes do A319 e A21 da Tolis. Então assiste esse vídeo aí também pra você fazer essas modificações lá no A319 e A21 da Tolis aí. Beleza, galera? Lembrando a vocês que toda terça-feira e quinta-feira, às 19h, a gente tem live aqui no canal e a gente faz revoadas. É isso aí mesmo. Tá lá no nosso Discord agenda lá pra tu ficar ligado lá. Se você ainda não faz parte dos membros aí do nosso Discord e grupo do WhatsApp, os links também estão na descrição do vídeo. Clica lá, venha participar dessa comunidade aí, tá? Terça-feira a gente voa pela Ival e quinta-feira a gente voa pela VATSIM. Você é meu convidado a vivoar comigo. Um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deu like, já senta a bicuda no like aí. Pra gente garantir que esse vídeo vai alcançar mais pessoas e vai me ajudar também a continuar com o trabalho aqui pra poder fazer mais vídeos como esse e trazer aqui no canal Pena do Vento pra vocês. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e fui!